Eu quero ligar o mundo dos homens ao dos demônios. Não é melhor retirarmos as barreiras e criar um mundo equilibrado? Alguma coisa está prestes a acontecer. Sempre chega o dia em que encaramos... um poder superior ao nosso e que é impossível me derrotar. A diversão está prestes a começar. Eu deposito a minha esperança em vocês. E vou protegê-los a todo custo.